E a gente aproveita para dar os parabéns para o nosso querido Rafael Diniz, presidente da Associação Atlética Francana e também do Rosen Boys Club. Olha só que bacana os dois times hoje nas suas redes sociais, parabenizando o presidente, portanto, Rafael Diniz. E a gente aqui do JR23 deixa o nosso abraço, saudações, desejando muita saúde, muita felicidade para ele, também para a sua família e, claro, para os dois clubes que ele comanda dignamente, com um trabalho sensacional e, claro, fazendo a diferença para o esporte francano nas mais variadas modalidades, além do futebol. Rafael, que é um grande empresário, uma grande pessoa que tem trabalhado ao longo dos últimos anos em prol do esporte francano e regional de uma forma muito intensa. E fica aqui as nossas congratulações, os nossos agradecimentos e votos de muitas felicidades. Parabéns, presidente Rafael Diniz. Felicidades, tudo de bom.